O morador indignado descreve a situação da casa furtada que fica em um condomínio fechado, perto de um campo de golfe em Goiânia. Levaram meus relógios todos, todos, todos. Computador, desligou tudo a tomada. Reviraram tudo. Levaram a televisão. Ele reforça que a casa estava trancada e os criminosos arrombaram a janela. Os seguranças só teriam notado algo estranho na manhã do dia seguinte. Nove e meia da manhã que os seguranças foram ver que tinha uma escada, tanto do lado de cá quanto do lado de lá da seca. O caso foi registrado no 17º DP, onde o delegado disse que nunca chegou até ele denúncias de furtos dessa magnitude em condomínios da região. As forças de segurança foram acionadas. Consequentemente, nós instauramos o procedimento. Solicitamos a elaboração da prova técnica pericial, que era pertinente. E desde o início da manhã que nós temos investigadores que estão angariando provas, indícios e evidências, tanto para a gente entender como foi toda a dinâmica do crime, como para que a gente possa, o quanto antes possível, chegar pelo menos a alguns suspeitos. Apesar de parecer que o crime foi cometido por alguém que sabia detalhes do que tinha na casa, a polícia ainda não afirma isso. É muito prematuro a gente partir da premissa de que tenha havido uma informação privilegiada. A investigação se presta exatamente para verificar isso. Alguém teve informação, alguém sabia da rotina da família, não sabia, foi um crime de ocasião. A investigação é que vai permear esses caminhos e nos oferecer essas respostas. No mês de junho, pelo menos três moradores de um condomínio de luxo na saída para Anápolis tiveram as casas furtadas, com prejuízos, segundo eles, que passam dos 150 mil reais. Um dos criminosos teria deixado para trás uma ferramenta usada para arrombar uma das casas. Esse especialista em segurança privada explica que os condomínios são áreas grandes, que nem sempre tem a quantidade de pessoas necessárias para fazer rondas ou monitoramento. Além do mais, o poder aquisitivo dos moradores torna o furto no local atrativo, porque dificilmente o criminoso sairá de mãos vazias. Quase sempre, os furtos acontecem de forma calculada. Uma estatística da polícia, ela é verdade, 100% de assalto de sucesso é porque a informação vem de dentro, ou de forma voluntária ou involuntária. Então, assim, acaba tendo essa questão aí, passou a informação, ou aquela pessoa com o intuito de praticar o furto, ela entra como visitante, ou entra como prestador de serviço, ela burra o sistema do controle de acesso, porque alguém autorizou alguma coisa nesse sentido, e está livre nessa situação. Para os especialistas, quem opta em morar em um condomínio fechado, mesmo pagando pela segurança extra, que em tese deveria ser bem diferente daqui de fora, precisa levar em consideração que alguns cuidados não podem ser abandonados, como, por exemplo, colocação de alarmes, câmeras e até mesmo atenção com os veículos. Se você vai pegar os grandes condomínios em Goiânia, por exemplo, tem condomínio que tem um acesso diário de 6 mil pessoas, é uma pequena cidade. Então, você precisa, sim, ter suas casas fechadas. Teve um condomínio que o camarada não entrou nas casas, entrou só nos veículos, estavam todos destrancados. Então, assim, essa sua responsabilidade tem que acontecer, porque vou dificultar também a ação do bandido. O delegado destaca que os condôminos precisam cobrar atenção das equipes de segurança, e mesmo morando em um local considerado seguro, devem também colaborar. O correto é você, além de alertar seus vizinhos, é você alertar a segurança do condomínio para quê? Ou para reforçar a vigilância, ou para aumentar as rondas. Obrigado. 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 Obrigado.